Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, é... o que tá acontecendo cara? Eu vou me despedir aqui do PSV tá, agora. Mas, tem uma coisa que tá me atrapalhando demais tá. É... tipo assim, as ofertas que eu tava recebendo no final da temporada passada eram de times ingleses sim tá, que eu botei só pra times ingleses. Vocês pediram bastante aí né. Opa, pera aí. Ah tá, pastina do pé. Isso vai me atrapalhar bastante, esse pastina do pé aí né. Que eu vou querer bater colocado as vezes e bater em cima do goleiro. Mas, isso é pra depois. É... o que eu tava falando. Tô recebendo a... a festa de mim da... da... da Barclays, Primeira Liga. Mas, o que tá acontecendo cara? É só time que não tá classificado pra times league cara. Vocês sabem que eu quero bastante jogar times league nessa temporada tá. Então, o que que vai acontecer cara? Eu recebi uma proposta do Eli Marcelli na temporada passada tá. Então, provavelmente ele vai me chamar agora. O que que eu vou deixar aqui ó. Tem muita diferença. Eu vou deixar todo mundo cara. Beleza? Deixar todo mundo. Mano, se o Eli Marcelli me chamar em nenhum time outro... Que a gente esteja classificado pra times league. Da Barclays eu vou... Eu vou... eu vou... eu vou ir pro Eli Marcelli jogar liga francesa lá. Porque eles ficaram o segundo colocado. E... como vocês viram lá no calendário. Vai ter jogo do... Da fase de apuramento da... Da Copa do Mundo né. Que é no caso da eliminatória. E vai ser difícil velho. Tô ligado que vai ser difícil. Mas... A gente vai se classificar assim. Porque... Eu sinto mano. Vamo lá então. Uma coisa que eu queria também dizer galera. Que esse vídeo vai ser bem curto tá. Porque se eu fizer o vídeo longo hoje. Não vai dar tempo de editar e postar ainda hoje né. Mas... Passar mesmo pra vocês aí. Ficaria saber qual vai ser meu novo clube. Né. Tals. Vamo lá velho. Nós somos capitães. Como vocês parem de ali. Nós somos capitães. Nós somos capitães. Um nervoso miudinho do início de época. Um любимinho Wij. Em algo nos vividores desınız quimparAS. Bosto uma meronja para oitoспehá maybejá. Um inglês depression para tentar enormously perguntar o mito malete. Início do jogo está um grande ambiente. Esperemos que o jogo possível kanáowej. Uitim Sonny. Valeu PSV, muito obrigado pelos três títulos aí, mano. Conseguimos três títulos na parada passada, cara. Quase não conseguimos, né? Por causa de uma roubalheira lá, mas eu tive que regravar, mas não tinha dado certo, né? Vamos lá então, jogo de pedido. Partiu. Olha. Só perto, hein? Chica, choca. Chica, choca. É só choca, fô. Utz. Voltei. Tá bom, tá bom. Tabelinha de cabeça, né, velho? Cada das antigas assim, né, velho? Ah... Não deu, mano. Droga. Mas tá bom, vamos lá. Pra mim, ninguém liga aqui se eu... Se eu perder, né? Eu ganhar, tanto faz. Já que eu vou sair da PSV, né? Só que tu passou a bola pra mim, mano. Ah, era pra tu fazer, mano. Não, toquei errado, velho. Droga. Liguei mal demais agora, mesmo com a setinha vermelha, cara. Como que pode? Ah, mas eu não entendo, né, mano? Aqui mesmo? Tá lá, mano. E aí? Nossa, foi difícil, hein, cara? Mas tá bom, tá lá, velho. Meu último gol pelo PSV ou não, né? Não sei de quem vão ser as propostas, né? Ah, velho. 1x0 aí. Aquele típico gol. É intermediário. Tá lá. Lá, sim. 1x0 aí. Pra se ver em cima do cambor. É isso aí, velho. Vamos lá. É de uma banda no cara, velho. Isso aí é louco, hein. Tirou. Boa. É isso aí. 1x0. Começar a temporada bem, mano. É isso aí. Essa equipa deu tudo por tudo. Vamos ver as propostas agora, tá? Olha lá. O Lee Marceli chamou, cara. Então eu vou partir pra lá, tá? Nenhum time inglês, como vocês podem ver, ele me chamou agora. Então isso quer dizer que Chelsea nem se interessou. Ou pelo menos um dos quatro melhores da... do... do... Inglaterra nem me chamaram, né? Que é o Arsenal, o Manchester United, o Manchester City, o Chelsea. Só o Liverpool tinha me chamado, né? Pra jogar lá. Mas, tipo, estão na Europa League, então nem data ali, ó. O cara jogar mesmo era Champions League, então eu estou de volta lá. Na Ligue 1 agora, cara. Infelizmente não deu, né? Pra gente ir pra Barclays, mas... Mas é o que? Acontece. O Lee Marceli é o melhor time pra se jogar aí agora, né? Liga Francesa. Eu preciso conquistar alguma coisa lá. Porque pelo Montpellier eu não consigo conquistar absolutamente nada, né? Como vocês sabem. É o início da temporada ainda, e é muito difícil conseguir alguma coisa, né? Mas vamos lá, então. Beleza, transferido aí. Mas agora tem a partida da seleção, né? Aí. Ah, FIFA World Cup. América do Sul, fase de apuramento. Ok. Disputado por 8 equipes. As equipes são sorteadas em 2 grupos de 4, jogando em casa e fora no formato todos contra todos. Né? Ahn... os 2 primeiros de cada grupo bem como... Tô bem pequeno, né? Bem como vencedor de playoff. Ah, duas... As duas mãos... Nossa, tá errado. As duas mãos entre as duas equipes em terceiro lugar. Avançarão para a fase de... Ah, tá. Beleza. Então, as... as 3 primeiras equipes você vai se classificar. Nossa, camisa 7, hein, mano. Muito bom. Beleza, mas por enquanto vamos jogar aí. Ih, o Lima Série já ganhou duas partidas, cara. Deixa eu ver o calendário. Aí sim, hein. 2x0 e 2x1 contra o Evian e o Stade Remis. Nossa, o calendário é bem grudado aqui, né, mano. Nossa, o Champions League contra o Atlético de Madrid de novo, cara. Tá bom, pelo menos é bem que fica o Thresh também, é bem fácil, né. Beleza, então vamos lá, então. Estou escalado como o segundo atacante, minha posição original, né. E vem aqui, ó. Escolher o mentor. Ahn... Eu quero o Tribleys, precisão, por favor. Aqui. Under IU. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. técnico, Lucas Ocampo. Hum, será, hein. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro pra ver a habilidade deles, né. Pra ver de quem a posição de drible é maior. Porque se acabar primeiro, se sobrar técnica vai ferrar pra mim. Eu vou querer mais, né. Ah, se bem que é... Não, não precisa não, não precisa não. Se bem que eu só preciso de um só. Eu preciso de um só pra chegar a 90 de posição de drible, né. Galera, vocês já já vão saber porque eu gosto de posição de drible, tá. Que fica em 90. Já já vocês vão saber pra quem joga pé já manja, tá ligado. Mas já já vocês vão saber porque eu gosto da prisão de drible em 90, ok. Vamos lá então, partida contra o Equador. Eliminatória pra Copa do Mundo, ok. Vamos lá então, partiu. Esqueci de salvar, né. Beleza. A seleção da temporada é o Júlio César, Davi Luiz. Ó, Júlio César tá novo aqui, né. Não, tá tudo se dando. Júlio César, Davi Luiz, Fernandinho, Fernandinho, Fabinho, Juan, Enel, Enelcon? Minha, nossa, quem é esse cara, velho? Isso é louco, hein. Luiz Gustavo, Douglas Costa, Neymar, eu e o Hulk, beleza? Ah, se vocês quiserem ver a minha habilidade tá assim, tá? Ah, a prisão de drible quase chegando já a 90. A prisão de chute aí chegou a 90 nas férias, tá? E cabeceamento chegou a 82 e salto 91. Essas foram as habilidades que mais evoluíram mesmo. E o ataque lá é o primeiro, né, 89. É bem importante. Essa habilidade é importante mesmo. O Freddy tá aqui ainda, 33 anos. Vamos lá então, partiu. O Freddy é bem novo, pelo menos ele é mais velho, cara. Então ele tá com 33 anos na vida real hoje, né, porque aqui já tamo na temporada 2016. Não. É, 2000. Não, ele tá com 32, então. Tamo na temporada 2017, né. Certinho, então. Vamos lá. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. Luís, que achas que vamos ter aqui hoje? Desde que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vendedor. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de postigar o relevado. É, pátria amada, né, mas... Os governantes de hoje em dia estragaram o Brasil, velho. Você pode temor a bandeira, mas não o Brasil de hoje, mano. Um bando de corrupto, mano. O Brasil não tem culpa disso, não, cara. O que tem culpa somos nós, os seres humanos, estragaram o país, aí, mano. Fazer o quê, né? Essa parada vai ter o calendário bem mais apertado, tá? Então eu vou ficar fora de várias partidas, cara. Inclusive, eu tô com medo de ficar fora de partidas decidivas. Decidivas. Decisivas, né? Como... Ahn... Sei lá, ó... A gente vai que a gente dá ruim na fase de grupo da Champions League. Então eu tô lá pra resolver, tá ligado? Tô com medo disso, cara. Mas vamos vendo o que vai dar. Partiu. Beleza. Tá lá, já? Olha! Eu falei que a parte que era do pé ia me piorar em algumas situações. Me ajudou bastante agora, hein? Nossa! Bate de ladinho com o pé, velho. Que bonito. Gol. Mas tá lá. 1x0 já pra nós. Seleção brasileira aí, mano. Nossa, ó. Bate de ladinho. É, vai me ajudar na diagonal, né? Mas... Vamos ver no que vai dar. Seleção brasileira joga bem demais, cara. Que é louco. Acho que é a melhor seleção pra se jogar, mesmo. Depois vem a Alemanha. A Alemanha tem um irmão pra caramba de jogar. Em 2012, pelo menos, era bom. Eu joguei na Alemanha, já. Não, meu irmão, quer dizer. Cortei. Bati! Quase, mano. Caraca. Boa, tá bom. Mano, esse Equador é muito difícil meter gol neles, cara. É difícil já chutar pro gol, mano. Meter gol, então. Claro, foi o momento certo, então, velho. Eu consegui aproveitar bem, né? Mas o Equador é chato mesmo. Eu lembro da Copa América, temporada passada. Fui atrasada, né? Mano demais fazer gol. Olha só. Bem difícil, cara. Não! Boa, Davi Luiz. Boa, Davi Luiz. Ah, o cara leu a jogada, mano. Mas tem chance ainda. Bateu! Meu Deus do céu! Pra que não foi, cara? Que precisão, mano. Achei que a bota tinha saído. Juro, mano. Caraca, hein? Meu Deus! Achei que não ia ser gol, mano. Eita. Caraca, mano. Olha ali isso. Nossa, como eu disse, tem que ver ela, né? Mas tá lá, velho. 2x1. No finalzinho. Falei que ainda tinha jogo. Olha lá, mano. 2x1. Começou com a vitória já na eliminatória. Isso é bom demais. Boa. Que jogo difícil, hein? Gostei, mano. Gostei de jogar isso aí. Me foram apelões. Gostei da partida, velho. A lagoa lá. Partida da partida. Vamos lá, então. Agora, terceira rodada aí. Só vou jogar essa partida e vou finalizar o vídeo, galera. Porque hoje, como eu já disse, o tempo é bem curto, tá? Eles estão aí no banco. Nossa, a informação mudou bastante, hein? Do... De Marcelo. Mas tá ok. Estamos já em segundo, tá? Vamos ver aqui a artilharia. Pra ver quem... Se alguém já ferrou. No. Aqui não. Lidar os marcadores. Caneiras. Nossa, Caneiras. Quem tá jogando aqui, velho? Candreva também. Nossa, que da hora. Ah, é. O Candreva já tava ligado já. Ahn... Anderayu e o... Seunili, né? Daí eu não sei quem é, não. E daí eu vou jogar essa última partida aqui. Né? Nossa primeira... Nossa estreia aí no Lille Marcelli. Lille Marcelli, ah. Lille Marcelli. Sei lá como é que fala. Vamos lá. Temporada 2017 e 2018 que começa, hein? Aí sim. Bastante empolgado pra jogar... Essa temporada, ok? Então vamos lá. Jogo contra o OGC. Jogo em casa aí. Partiu. Agora vocês... Quero que vocês prestem bastante atenção no estilo de jogo do Lille Marcelli, tá? Comparado com a do PSV. É muito diferente, tá? Bastante diferente mesmo. Então eu vou pedir pra vocês prestar atenção no jogo deles, tá? Vou deixar o jogo deles rolando pra vocês verem os melhores momentos. De como eles jogam comparado ao... Ao PSV. Vamos lá. Olha. Boa, goleiro. Mandanda. Esse é o goleiro, hein, cara. É até o meu goleiro no MyClub no PSV 2016. Bateu. Nossa, falei, mano. Esse time é monstro, cara. Falei. Pô. O cara deu uma dribladinha no goleiro ainda. Plume Pong. Volante, hein. Pra vocês verem. Tá lá, mano. 1x0 pra nós. E aí, eu ainda nem entrei, hein. Nossa, ó. Já estou, molequeão. Olha lá. Meio golaço. 1x0. Nooo. Droga. Acontece, né, velho? PIE. PIE é o nome dele. Tá bom. O cara cortou, hein. Nossa, passou por dentro. Não deu pra ninguém. Tá lá, um a um goleiro, cara, hein. Não. Boa. Despedido. Agora eu vou entrar logo no primeiro tempo, hein. Aí, sim, mano. Ah, entrou no lugar do Candrevo. Fazer o quê? Vamo lá. Vamo lá. Tamo com o meio ofensivo. Pessoal com mais gole de jogar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver o que a gente pode fazer aí. Vamo marcar um gol logo na estreia, né. Esse time de gigante aí, com o Edmarcelio. Vamo lá. Eita, eu puxei pra baixo sem querer, mano. Não foi minha intenção, não. Peraí, mesmo. Perdi a jogada toda. Vamo lá, ainda. Ó. Nossa, perdi a jogada toda, cara. O dedo escorregou, velho. Sim, desculpa, mesmo. Só pra acionar ir pra diagonal. Ih, machucou o cara lá. Aqui mesmo. Ah, o cara ficou na frente. Certinho, cara. Ah. Palhaçada, hein. Oh. Que isso? Nossa, pela primeira vez, eu acho que eu dou um cartão amarelo pra fazer uma foto de mim. Isso é louco, hein. Beleza. Tá. Tá lá. Boa, Gignac. Acho que ele tinha saído do Edmarcelio, mas tá aí. Ainda bem. Em 4ª vitória, mano. Posso dar trava, hein. Bom drible. Mas tá lá. 2x1 virada aí. Virada não. Tá lá. Poxa, que tá impedido ainda. Mas tá lá. Tá aqui mesmo. Nossa, está em cima do goleiro. Estantei. Opa. Gol de cabeça, moleque. Nossa, maldô. Tem uma estrelata que não tem como dar comemoração, né. Se não. Se eu botasse uma comemoração extravagante, é ficar muito repetitivo, gente, né. É ficar meio chato. Mas tá lá, mano. 3x1. Gol de cabeça, na trave. Por pouco, não foi. Tá aí, mano. O boneco acho que ainda é mais baixo que o dele, hein. Não, um pouquinho mais alto. Mas o cara, caso, conseguiu cabecear. Meu, cruzou certinho, mano. Valeu. Quem foi? O Valbuena. Nossa, tem que ser também, né, velho. O Valbuena. O jogador francês aí. Como é que o cara francês tem esse nome, né, velho? Estranho. Ih, deixei no chão. Ih, 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 ih. Ih. Que isso, mano. Vamos lá mostrar os caras no chão. Mas tá lá, golaço, mano. Debrei um monte ali, mano. Caraca, hein. Cheguei monstrão já, velho. Olha lá. 4x1. Maior goleada dos monstratos. Ah, não. É, maior goleada. Porque o contra-jax também foi o 4x1. Até lá, moleque. Aí sim, hein. Tá bom, galera. Então, isso aí eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é o favorito, cara. Lembrando que essa semana vai ter poucos vídeos de pés, né. É, porque a semana de pés foi semana passada, né. Mas agora essa semana eu vou ficar mais no GTA Sanders. Eu não vi o vídeo de vocês ainda, né. Porque o GTA Sanders saiu exatamente agora. Estoura bom esse vídeo aqui às 3 horas da tarde, né. Então, eu não sei como é que tá ainda. Mas espero que vocês gostem lá. Mesmo que vocês não deem tanto vídeo assim. Eu vou trazer de qualquer forma, tá. Dessa vez não vai ser igual a SSX. SSX eu desisti já, cara. Na moral. Não tava dando... Ahn... Não tava dando boa, né. No canal e também... Sei lá, não tô gostando mais. Fica trazendo, que é muita coisa repetitiva, né. Ah, sei lá. Não sei se vocês me entendem. Mas tá lá. Estamos convocados pra seleção. Próximo jogo contra o Paraguai. Paraguai. Vou falar o Paraguai, mas tá engraçado. Mas é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais.